Olá, amigo. E que pisada de bola do Monarco do Flow Podcast. Ele, que me deixa ter algumas polêmicas, falou sobre liberdade de expressão confundindo com desrespeito. Ele citou que, dentro dos princípios dele, até mesmo um partido nazista deveria ser aceito no Brasil. Pô, nazismo é crime em muitos países. Eles queriam purificar a raça, exterminar os judeus e tantos outros grupos. Lamentável. Costumeiramente, ele recentemente até entrou em confusão com a iFood, ele pede desculpa e retorna o patrocínio. Agora ele perdeu todos os patrocínios. Alguém tem que falar a ele que, para ser eclético, falar de diversos assuntos, Precisa ter educação, estudo, respeito, mas principalmente sensatez, ou quem sabe, sensibilidade. A Monarque que eu gosto é a Barra Forca, a bicicleta. Desse Monarque, quero distância, não tem emergência. Até mais.